E aí, boa noite Boa noite Deixa eu ver se já abriu aqui Como é que tá o som? Tamek E aí, rapaziada Ganhei mais dois inscritos E valeu, rapaziada Tamo junto Vamos só ver aqui agora no outro app Tudo certinho Vamos voltar que eu tenho que completar o meu... Minha build diárias Ih, já comprei duas partes da armadura já, hein Já vai ficar como naquele pique Nossa, carregando pra caraca Saudade, espécie 5 Olha como é que essa armadura é bonita Oh, louco Ah, velho Voltou daqui mesmo Não lembro o que eu tenho que fazer Acho que eu tenho... A jornada Agora, calma aí Eu voltei da casa da bruxa, né Bicho A gente já falou com a... Nem lembro, cara Tá, não Acho que a gente já falou assim com a... Com a Yormungunder Quando a gente chegar ao barco Dá pra procurar o cinzel especial logo Pra explorar mais um pouco Ah, é, agora tem que entrar na... Na... Na câmera de tiro, né Nenhuma chave ou força física daqui Pode superar a magia daquela tranca É melhor nem olhar Tá, a gente vai pegar o cinzel agora, né Tem que ir lá Naquele gigante de gelo caído Ah, tá certo Tá certo Pegar o cinzel pra poder abrir ele É agora que a gente pega o cinzel, né Pra poder... Abrir essas passagens Já dá até pra matar alguns valquírios Cara, aqui não tinha um baú? Ou eu tô ficando doido? Eu tô ficando mal voltando aqui O baú não aparece O negócio aqui é grande O negócio aqui é grande Aê, até que enfim Só isso, mano? Só o 4 mil hexilver? Tá achando que ia dar um resíduo mineral Esparado assim E quem for de bigode Ainda bem que tem um barquinho aqui Tá muito bobo pro lado errado Tá muito bobo pro lado errado Tá muito bobo pro lado errado Muito pela situação atual E não é totalmente sem motivo Tudo começou na longa guerra entre os Aesir e Vanir Antes disso Antes disso, os Aesir venciam facilmente Mas os Vanir se mostrarem em pé de igualdade Causando uma estraga enorme Os dois lados sofreram perdas tremendas E pra falar a verdade Pra muitos de nós, a guerra não era mais divertida Mas sim um desperdício sem sentido Ali está tudo sem mandar Você não concorda? Pois é Foi a gota d'água e o conselheiro mais brilhante de Odin Estava decidido a encontrar um caminho melhor Ele resolveu negociar a paz entre os deuses Foi meio difícil de convencer Mas Odin acabou aceitando se casar com a sua maior inimiga Uma deusa Vanir Lendária não só por sua grande beleza Mas pelo talento na magia Vanir Que Odin almejava dominar há muito tempo Freya casou com Odin O que ela ia ganhar com isso? Foi um sacrifício pra proteger seu povo Um ato altruísta de amor Ela merecia mais do que isso Mas é claro que a história não acaba por aí Ah, tem um Zé Ruelo ali Calma que eu ainda vou explorar tudo Lago dos Nobres Geral Aqui tem um fantasma chato, né? Que vai ficar pedindo um favor Por favor, caraca Ah, ela já levantou ali Você foi levada deste reino cedo demais Ah, que bom O Zé Ruelo está logo depois deste portão Lá vamos nós Luma Tô pronto Muita pression Cadê, 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 cadê Eu fui escolher um lugar Só duas mãozadas Valeu Quando eu pego vida Por causa do Da manopla que eu tô Essa manopla do bacalhau Combada com a armadura de alice Aí eu pego um bagulho de vida cheio Tinha um gigante chamado TAMU Um gigante bem gigante E apesar do tamanho foi sem dúvida O maior consultor que o mundo já viu O orgulhoso TAMU Esperava transmitir seu vasto conhecimento Pro filho Mas o jovem Rinto Tinha coração de guerreiro Talvez o pai tivesse medo demais Ou o filho não tivesse medo suficiente Seja como for Uma discussão entre eles Fugiu do controle E TAMU Sobrecargado TUM Colpeou o filho Rinto fugiu na noite Envergonhado e arrependido TAMU Foi atrás do filho Mas em seu estado emocional Logo se viu perdido e sozinho em mim Os contos de mim Infelizmente ele foi avistado Pela única pessoa Que não queria encontrar Enquanto vagava sozinho A noite Tão longe de casa Toro E aí O que aconteceu depois? Você vai ver Toro matou Ah não Ele caiu em uma vila? Sim Quando o TAMU caiu Esmagou um lugar encantador Que venerava o deus Vanir em New York Thor ficou concreto Por ter planejado isso Mas na verdade O canalha só teve sorte Examine o gigante morto Uma criatura perigosa Vamos derrotá-la juntos Quando quiser Na mão Olha que leitinho Caraca não é pra sair o machado não Caraca velho Não é pra sair o machado não Cara Minha menina Precisamos do cinzel A ponta de um sim Um cinzel bem gigante Aquele cristal lá na do gigante Parece promissor Droga Parece que não aconteceu nada Tirouba Nice Mandou bem rapaz Obrigado Foi ideia dele ller Ah, Tammur era um gigante de gelo. Quando morreu, seu último suspiro deu loucura. É, precisamos de um pijão. Vamos subir ali. Vamos subir aqui. Lá está ele. Encontrem a ponta do cinzel. Precisamos dessa magia. Lá está ele. 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 Ué Algo de errado não está Siga-me Ih, mano, acho que vai vir um Vai vir um ancestral aqui Nossa Senhora Ah, não bate não Pesadelo é um caraca Está atacando mais uma vez Ainda não Ainda não Estou de sacanagem Duas, eu não estou no PS4 Quem dera se eu estivesse no PS4 Quem me dera Que me dera Ai, ai Ai, ai Ai, quase que eu peguei, velho Não era pra ter dado o segundo Venha cá Ah, eu dei mole Se o meu runico do ancestral tivesse full mesmo, o cara cairia muito rápido Ih, tem que fazer o rolê aqui tudo de novo Bora Ih, não, tava certo Ou não É, tava certo Nossa, minha essência tá muito ruim, mano Tá muito agarrado Ai Tá certo, pô, só falta o último Ah, o último tá ali, tem que pegar a saiva A saiva O God of War 2 é... É relíquia Aqui é o que? É um triângulo, né? Um triângulo Um triângulo de cabeça pra baixo Poxa mano, o PS2 ele me divertiu muito Um dos melhores consoles que existe para a época velho para a época o ps2 era top tier s o cristal está onde a data lita tem de estende estende eu estou esquecendo o bagulho já Enquanto eu caio eu vou pegar esse baú aqui Eu acho que é uma fenda do reino, cara, isso aqui Que eu to fazendo Se eu não me engano Olha a trouxa Loucão Esse moleque tá cheirando muita nevoa Boa, atira com um super high mesmo Muito bom, muito bom Ainda deu o resíduo mineral Bem gosto Agora vai ter uma bupezinha aqui Ih, esqueci de tirar esse negócio Eu vou pegar aqui Eu não vou pegar aqui Não posso ter que przepá-lo Eu tenho que saber Isso aqui só serve para um ancestral mesmo E olha lá, o cara ainda me deu dano, olha a vida que ele tirou Aí, ele é foda Como é que eu vou cair na borrada Com os caras aqui com essa vida Se já é um hit kill Mano, esse jogo é muito bonito, cara E olha lá que eu nem tô conseguindo mandar pra vocês na melhor qualidade Calma, se acalme Se acalme Atordou Nossa senhora Eu vacilei Eu tô esperando sair o Ragnarok, cara Já saiu o Forbidden West aí Vou atacar os lobos Vai lá atrás Esses caras ficam cheios de lava Vai lá Quero que vem o ovo É, isso aí mesmo Isso aí É, isso aí É, isso aí É, isso aí Olha isso, cara Não para de... Sacanagem Meu Deus Os lobos, os lobos Tomei Alguma coisa Mano, o cara não atordou, velho Só precisa atordoar um Só isso Mas aqueles caras que de lava Se pular em cima de mim É hit kill Aí eu não consigo nem focar Agora vai Vamos lá Vai esquerdo Vai, troca Inimigo atacando Ai, morri Eu vou botar meu toque de hell Se é mais seis Cara, eu vou botar meu toque de hell Ainda fica defendendo Ainda Olha isso Vai se pode, cara Inimigo atacando Vou botar o toque de hell Precisava daquele ogro, mano Acho que o cara tá mandando o P-Grid Não é possível Vamos ver esses caras aqui Ah, tô ligado Eu vou mandar os rônicos e vou Tava adiantando usar só um mais Tava Não posso ajudar Ah, desculpa Não posso ajudar Ainda não comprou O inimigo atacando Tomei ainda Como é que é possível? Taca o negócio no pé do cara Caralho, tá foda Estamos dando upgrade muito rápido Mataram os caras muito rápido É esse aqui? Fogo de Ares Eu não sei se vou usar ciclone do caos Explosão de efeito No começo eles são fraquinhos Mas quando os caras dão upgrade é foda Mata ele logo Não tem um ataque no meu upgrade ainda Ainda não Não tem um ataque no meu Não tem um ataque no meu 4 Foda Ah, na hora eu quero esquivar Não, mano, eu usar a lâmina aqui é só pra dar os rúnicos mesmo Porque a lâmina se pegar neles quando tiver com as chamas é... É troll Eu queria ir na mão com eles também É o mais chato já foi Só morreu, cara Olha esses caras, mano Ainda tá dando upgrade ainda Os caras tomam caraca Lá vamos nós Botar um Júnico aqui pra não chegar nem perto Cara, esse daqui é bom, mas... Vou botar aquele rio de facas Tchau Tchau Tem mais bingo Vamos ajudar Tchau 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 Aê! Aê! Sai! Ai! Meu Deus! Não! Agora sim! Agora eu quero ver. Tá só um dono naquele ali. Que nada, mano. Jogando na... a dificuldade mais difícil é assim mesmo, velho. Tem que ter paciência. Ao invés de você tá quase ganhando e tomou um hit e morre. É normal. Eu vou preparar! Já tem mais? Vai! Tem que ter paciência! O que é 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 um torpedo? Eu acho que eu tivesse com a build do bacalhau era bem mais fácil, porque tem muita pedra de vida no chão, eu estourando ia dando um bom dano neles. É um pequeno truque do meu povo, um jeito especial de não ser visto. E você fica invisível? Na verdade eu entro no reino entre os reinos e a mente não consegue atender, então ela não enxerga nada. É assim que a gente evita usar as armas que fabricamos. Mas eu acho que não funciona em dragões. Seu irmão queria saber se você andou se alimentando. Posso falar para ele que sim. O Brock perguntou de mim? Ele estava com bafo de droppel. Você deixou ele mexer de novo. Ainda tem cara de quem gosta de um cachaça. Então vamos lá. Por isso que o Brock estava no templo depois que a água abaixou. Ele estava entre reinos. Tá bom. Preciso de silêncio absoluto para isso. Prontinho. Vamos ver o que tem aqui. Encantamento. Opa! Espera lá. Eu queria esse cavazeiro aqui mais. Aumenta o Otamo. Ancestral. Ah, esse aqui ó. Se eu der o Big Red aqui. Mata aquele Ancestral lá com um único. Mas tomem bastante cuidado no depósito. Eu não quero perder meus clientes mais fiéis. Chuva! Calma aí. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Em uma vez que eu viam. Tá certo, mano. Não. E o viajante? Ah não, tomei. Pensei que ele ia dar só mais uma. Vou comprar uma pedrinha de ressurreição, na moral. Vamo aí que pra esse cara aqui, eu tenho um negocinho pra ele. Ana Blade. Eu acho que vou usar esse aqui, cara. Ah. Vamos lá, vamos lá. Vamos sair agora. Nossa senhora. Desculpa, não tobrou. Não. Vai! Vai! É o Atreus! Não é que não vale nada! Os caras são muito mais fortes no new game mais. O que os gigantes tinham a ver com a guerra entre deuses? O que os gigantes tinham a ver com a guerra entre deuses? O que os gigantes tinham a ver com a guerra entre deuses? O que os gigantes tinham a ver com a guerra entre deuses? O que os gigantes tinham a ver com a guerra entre deuses? O que os gigantes tinham a ver com a guerra entre deuses? O que os gigantes tinham a ver com a guerra entre deuses? O que os gigantes tinham a ver com a guerra entre deuses? O que os gigantes tinham a ver com a guerra entre deuses? O que os gigantes tinham a ver com a guerra entre deuses? O que os gigantes tinham a ver com a guerra entre deuses? O que os gigantes tinham a ver com a guerra entre deuses? O que os gigantes tinham a ver com a guerra entre deuses? O que os gigantes tinham a ver com a guerra entre deuses? O que os gigantes tinham a ver com a guerra entre deuses? O que os gigantes tinham a ver com a guerra entre deuses? O que os gigantes tinham a ver com a guerra entre deuses? O que os gigantes tinham a ver com a guerra entre deuses? O que é isso? Tem um lado que é um baú e tem um lado certo que é para ir Agora eu quero pegar o baú Aqui é o objetivo Pô, esse tempo todo para pegar esse baúzinho aqui É de sacanagem Santa Monica Bota um baú decente aí para nós Chegamos Chegamos Outro cristal E agora? Cadê o outro? Cadê o outro? Tem um baú aqui Vou ter que descer na... Eu tenho que empurrar esse trem para lá para poder quebrar o baú Sacanagem entre os... Certo bagulho Ah, foi a maior parte Bom Não Não É um plano discreto. Agora temos que soltar a outra alça. Nós temos... Ah tá. Tá achando que vou perder resíduo mineral? Por que vamos subir se o que a gente precisa tá lá embaixo? Pense. Bom, a ponta do cinzel tá coberta por camadas grossas de gelo, não dá pra derreter. Correto. E não tem nenhum cristal explosivo por aqui pra eu atirar, então não é uma opção. Correto. Só resta destruir o gelo, mas a gente precisa de alguma coisa absurdamente pesada. Ah, entendi. Ótimo. Ótimo, meu caro. Como direcionar o martelo pra cair perto da ponta do cinzel? Não há como. Vamos soltar, levar pra baixo e pensamos no resto depois. Então o seu plano depende muito de sorte. Fique à vontade pra sugerir outro. Calma! Chegamos? Chegamos quanto aauft waves de coreano que joga pra sugerir! E agora? Segure firme. Ah. Ah, esse plano parece mal pensado. Tira, senhores. Porém! Não deu certo. Caiu só um pouco. Deu um jeito de chegar na cabeça do martelo. Oh, já vou comprar a última parte da doja de ar. Ah, não! O chão desabou! É um vaso de areia. Mas como vamos chegar lá? Nós não vamos. Ih, rapaziada. Esqueci esse puzzle. O que diz aí? Quando o tempo é desordenado, o caminho adiante é retrógrano. Retrógrano? No sentido inverso? Os símbolos são estações? É, mas está tudo embaralhado. Não devia ser inverno, primavera, verão e outono. Por que inverno primeiro? Inverno, primavera, verão e outono. Conheço essa. Inverno! Silêncio cabeça. Não curte música também? Inverno, primavera, verão e outono. Inverno, primavera, verão e outono. Outono. Vamos ver que está certo. Aqui é assim. Garoto! Parque! Haust! Sumar! Sumar! Ih, caraca! Ali é... Nada ainda. Garoto, qual é a ordem da música? Aqui é... Agora eu acho que está certo. Retrógrano, rapaz. O quê? Claro. O Enigma. A resposta é o contrário. É, mas eu tentei botar o contrário, acabei botando certo. Tá, então aqui é a... A flor. Ih, não tem a flor aqui não. Acho que é esses dois aqui que estão errados. Haust, Barth, Sumar, Vetter. O Enigma. Inverno por último. Isso aí, cara. Inverno, primavera, verão e outono. Inverno. Primavera. Tá ligado. É assim. Oh! Sumar! Far! Better! Oh! Atreus, essa palavra Sola, significa resistir Tente Sola Muito bem, rapaz Era só eu ter gravado em inverno, primavera, verão e outono Tentar quebrando mó cabeça Escreva de novo Sola A energia está erguendo a plataforma Continue escrevendo Sola Sola Como isso é possível? Sabe o que eu acho? É magia temporal O perigo com que os altos deuses Vania costumavam brincar Congelar o tempo Aliás, era uma das magias favoritas de Norte Costumava? Por que pararam? Bom, acontece que parar o tempo impede o sol e a lua de atravessar no céu Infelizmente, isso não detém os lobos indo atrás deles Sempre querendo um bocanhar Depois disso, decidiram que é melhor não mexer com o tempo Eu não aguento o vácuo Porém, rapaz Seja quando vem as As tia lá do Caia E vai dar ruim Caia Não Vai, Atreus Tem mais alguém vivo ainda? Meu Deus Ai, perdi Corre, Atreus Pronto Volte a escrever Antes que o piso desabe Cara, se caiu Vai ficar puta Fala Edvan, beleza? Valeu cara Muito obrigado Vai, Atreus Vai, Atreus Vai, Atreus Vai, Atreus E aí Não é tome ele Caramba machado a meta eu vou perder a vida aqui mano vai vim se vim regressada vai ser pica olha esses bichos explodindo não é paz né cara E aí Olha ele vai! Não, ele morri! Oh não! Explode, caramba! Ah, não era isso não! Não, 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 não! Não, 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 não! Acabou, 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 acabou! Vai, Trish! O que se eu vou farmando aqui? Vai! O vaso caiu! A gente vai desabar! Cuidado! 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 Você se saiu bem! Grato! O garoto! Foi só pra descontrair o seu rabugento! Tô vivão! Tô vivão! Bom, lá está! Como a gente faz pra liberar? É bom! Confirme! Pronto! Vai, empurre com tudo! Sim, senhor! Sim, senhor! Como vamos descer? Pulando! Sério? Vamos! Engraçalão! Engraçalão! Por que eu entraria? Pum! Te peguei! Você é maluco, sabia? Tudo bem! Ótimo! Temos que continuar! Ai, caramba! A melhor coisa que fizeram foi colocar um meme! Você caô! Temos que reconhecer! Ele tem talento pra destruir coisas! Lembre-se disso, cabeça! Eu nunca me esqueço! Pra baixo! A criança é minha! Olha esse cara falando! Agora vamos! Essa pode dele estar nesse cara? Criança é minha, vem no braço com o Cleitão Calma aí, que merda Criança é minha, vem no braço Os caras que a gente viu com o Baldo, sobrinhos dele Isso, Magni e Moth, os filhos de Thor A mamãe sempre disse que os deuses de Aezir eram os piores Que Thor é o pior de todos Deve ser um pai terrível também Eles não são as crianças, isso não é desculpa O Cinder vai ficar bem? Eles nem vão ver ele Dois de mil Hexilver Eu era pra dar mais Ah, grande sala de jantar Invejada por Midgard inteira Engraçado, lembro que tinha um candelabro gigante Dava um toque especial Ah, sim Você não consegue ir de casa sem quebra nada, né? Se não me engano, o trono do Yao era depois daquela parede de gelo Pega, 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 pega Ah, não dá Pega, pega, pega eu queria logo liberar os três lobos e pegar esse ogro aqui e sentar você me dá medo às vezes tem uma saída toda vez que eu vou trocar para faz de leite ae tomei Oh, uma hora rodando a Blade. Essa é só bola no X. Tempestade de Ícaro, como é que é? Ah, essa aqui não. Vou colocar essa aqui só nessa breia. Ih, ela não pegou a parada. Não pegou nada, não pegou nada, não pegou nada. Ah, que arma! Que maravilha! Querem sentar porrada nesse lobo logo. Ah, muito chato! Tá na parte! Tchau! Vai, vai! Ai, mano, o cara não fica parado uma hora, quando eu vou pegar a merda da cura, ele vem e bate. Ainda não! Caraca, mano, o cara tá dando pre-dict. Corre de novo! Atenção! Olha lá, o caraca fica lindo. Vai, não! Jesus Cristo, cara. Aí, R3, quadrado. Demora muito pra trocar para o direito. Ele não consegue me dar o dano ainda. Eu não tô pronto! Mata esse lobo aqui, tá bom não me parece que hora cara, levanta bicho o que está acontecendo? olha, ele consegue me dar o dano ainda cara olha, fico lerradão cara olha isso cara o cara fica lerro e eu também eu vou ficar atingindo quanto mais do dano ainda não é não acho que é não 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 Cuidado! Eu não vou! Nossa! Estou loucão! Nossa! Não tem nada, mano! E aí e foi muito mais fácil uma pele no que era que eu já for normal do que agora e olha que eu tô com o blaze tudo no máximo E aí 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 Liberar de louco, da outra vez eu esqueci, tive que voltar, fiquei boladão. Tem alguma coisa? Viu, rapaz? Ele tá bem. Achei melhor sumir quando os filhos idiotas do Thor chegarem. É, já vamos cair na porrada com os filhos do Thor. Vamos começar. Manopla de Ares. Já dá pra ficar com o setup completo. Força de defesa e recarga. Caraca com os joggers por aí. Mas eu agora já. Aqui já está. Ae, setapos diários completos. Vou... Vou lutar contra ele aqui. Vou encerrar por hoje. Contra ele não. Contra eles. Como é que está aqui? Bora lá. Rápido, bicho. Dá para pegar um pedaço do cinzel e sair antes que alguém perceba. Oh oh. Caroto. Renda-se. O pai de todos exige. Não. Ótimo. A luta é minha, garoto. Vá. Onde pensa que vai? Ah não, Magni. O molequinho tem um arco. O que a gente faz? Estou perdendo jeito. Que quale? O que é que é que tem? Que quale. Aquele grupo tem um man. É o filho dele. Não. 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 Ah, ele mora. Caraca, ele bate assim mesmo, né? Cai! Caraca, ele bateu. Não vejo nada. Atrás de mim, garoto. Por que nos perseguem? O que Odin quer? Não sei. Vem cá! Chega de cima. Cala a boca! Não me chama assim! Mas que maravilha! Eu botei errado, mano. Qual foi? Não vejo nada. Atrás de mim, garoto. Por que nos perseguem? O que Odin quer? Não sei. Fica! Chega de cima. Cala a boca! Não me chama assim! Não acredito que você ficou curando. Esses próximos filhos não conseguem me arrumar. Mandei calar a boca! Acalma esse garoto. Aила! Agora é toda progando! É com medo! Foi na fome pra dar um único. Avaos! Pega! Tchau! Avaos! voos! Parco! Deixem-se! O que é isso? Acho que vai ser acertado no ar Não, 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 não Força rapaz Não, 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 não. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Tem uma nua aqui também O cara aqui tá um chato para um caraca Fica com que você consegue Não tem menina Não tem menina Não tem menina Não tem menina Você não tem menina Sua Não fala da minha mãe! Não fala da mamãezinha! Não dê ouvidos, rapaz! Ele só quer te irritar! Os caras estão beitando! Os filhos de Thor podem tentar se quiser! Bateu, velho! Desculpa, me intrometi, né? Tranquilo! Vou levar a sua carcaça para a água! Essa é minha parte! Essa é minha parte! Essa é minha parte! Não fala da minha mãe! Não fala da mamãezinha! Não dê ouvidos, rapaz! Quem só quer te irritar? Não fala da mamãezinha! Os filhos de Thor podem te destruir! Os filhos de Thor podem tentar se quiserem! Cabeça! Desculpa, me intrometi, né? Porcaria! A gente vai te pegar! Vai! O bagulho tá bugado pra mim! Não tô achando! É minha parte! Eu tô morrendo essa parte! Ela cortou sua cara! Não fala da minha mãe! Não fala da mamãezinha! Não dê ouvidos, rapaz! Ele só quer irritar! Olha isso, mano! Tô errando! Está vendo? Agora pegou quando eu estou na frente do cara. Dá para ver na rada. A gente vai te pegar! Uau velho! Como que eu não acertei? Doce! Fora! Teruque! Bandei o porta! Eu estou caindo de sono. O que é agora? Para! Mandei o porta! Isso parece que é negro! Vamos lá! Vamos lá! V какие para! É o que eu sou! Vai com o machado na mão, esse cara gosta de saco de arma. Certo. Agora é a última vez. Fica bom, caralho. Eu vou te matar! Atreus, matar-se! Vaz! Não! Como você? Você não imagina o quê? Meu filho da puta! Você é o próximo! Volta aqui, seu covarde! Eu acabo com você! A doença... A febre voltou. Não! Não voltou! Garoto! A tosse, o sangue. Ele tá doente e precisa da freia. Não! Devagar. Vou ficar bem. Pronto, rapaz. Eu tô bem, viu? Dei morar pra não ter tirado um print. É melhor ficar de olho nele. O cinzel. Ali é um pack gamer, mano. Obrigado pela moral aí, cara. Que nem aquela ali. Pode sair por aquela porta agora que pegou o cinzel. Tamo junto, minha parceira. Eu preciso lutar mais contra esses dois. Acho que eu só lutei contra eles umas três vezes. Já contra as Valkyries já... Não é menor. Esse é dos grandes. Não vai aceitar isso bem, Asgard. Eu nos defendi. Só isso. Não temos seu julgado. Julgado, não. Mas a vingança é bem provável. Desde quando você pode matar um deus? Atroz quer respostas. Ai, não. Ai, não. Tem uma outra que tá aqui. Tem uma outra que tá aqui. Tinha uma outra que tá aqui. Tinha uma outra que tá aqui. Tinha uma outra lá em cima dela também. Não tá dentro de uma garagem, né? Não tá dentro de uma garagem, né? Eu lembro que já saindo daqui já vinha uma. Já encontrava uma. Eu vou ter que subir de novo. Nossa, achei tão fácil essas runas aqui da outra vez. Mas tomem bastante cuidado no depósito. Eu não quero perder meus clientes mais fiéis. Achei. Eu não quero perder meus clientes mais fiéis. Eu não quero perder meus clientes mais fiéis. Eu não quero perder meus clientes mais fiéis. Eu não quero perder meus clientes. Eu não quero perder meus clientes mais fiéis. Eu não quero perder meus clientes mais fiéis. Fúria Eterna Fúria Eterna mais Do potencial limitado Esse aqui é bom pra caramba Vamos lá, vai gastar tudo E aí gente 24 Acho que eu preciso disso daqui E aprimorar pro máximo Pra poder pegar O tratamento Esse aqui é muito bom Eu preciso desse aqui também Tudo bem, só conversar é um prazer Acho que o menino não está bem Não precisam se preocupar Então, acompanhe Sim, senhor Ei Acabei de perceber Isso é interessante Dizem que os Aesir Encontra o seu próprio caminho A Valhalla Sem Valkyrias Sem passar pelos portões De Helheim Não mostra quanto que dá Só mostra que é resíduo mineral Não, não, não Não, 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 não Olha, voltamos pra perto Da cabeça do gigante Que? Que lugar é esse? Pescadores traziam o pescado do dia A esse porto E usavam aquele dispositivo Pra mandar parte dele Direto pra cozinha do hino O restante era separado E vendido Tem uma saída embaixo do dedão Vamos atravessar Tem uma abertura Eu consigo Eu consigo Eu consigo Eu tenho caminho pra saída Eu scarquei Um Certo Solta Kratos Solta Kratos A palma da mão A palma da mão Ao invés de varsity Será que a gente mata o salão do que ele volta? Vamos liberar aqui logo Volte para o Laros 9 Vamos enfrentar Chegamos até aqui Sim pai Deixa eu ver se não é Ela não ataca Ela percebeu que a gente está aqui? Ela não ataca Ela se sente com os mortos Não ataca Ela não ataca Não ataca Truma! Eu não tô pronto! Vai, toma cuidado! 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 Ai, caceta. Qualqueria fácil, mas... Demora tanto pra morrer, que no final tu acaba desequilibrando, tomar um tapa. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Ai, não, 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 não. O amuleto ativou e depois ativou na hora. O amuleto ativou e depois ativou na hora. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Não, não. Vai, toma cuidado. Vai, toma cuidado. Cuidado com eles. Você não me parece. Não, não. Não, não. Você está todo o que faça. Estou preparado. Atenção! 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 Cuidado! O Duma! Vale 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 Tua 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 Cuidado Ah Por que que eu fui soltar os lobos Os Lobos me atrapalhou Tem muita vida Acho que ela percebeu agora Cuidado, pai! 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 Não é alguma coisa, é alguma mulher que ficou naquela... Não é alguma coisa, é alguma coisa, é alguma coisa... Não é alguma coisa, é alguma coisa, é alguma coisa, é alguma coisa... Não é alguma coisa, é alguma coisa, é alguma coisa, é alguma coisa... Vai, toma cuidado... Vai, toma cuidado... Vai, toma cuidado... Vai, toma cuidado... Vamos lá, levanta cara... Ai mano... Se fosse a armadura dizer, eu ia receber, eu acho que faço... Não, acho que ela recebeu agora... Não, 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 não... Vai, toma cuidado... Olha isso... Vai, toma cuidado... 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 Vai, vai, toma... Vai, toma cuidado... Vai, toma cuidado... Pelo deus, quando eu to com as blades na mão eu erro a porra da defesa. Como isto é possível? Eu to no soco com o cara. 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 E aí Meu Deus! Minha vida tava cheia, cara! Ai, filho da puta! Cara, tá difícil, velho! Tava fácil, 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 fácil! Agora eu comecei a errar pra caramba! Não! Olha isso, cara! Vai ser da puta o perigo! Mas que maravilha! Tatezinho chato da porra! Ai, vou tentar a última, mano! Já tô cheio de sono, já, cara! Acho que é por isso que eu não tô conseguindo! Vou tentar a última bola é dormir! Vai, toma cuidado! Tchau! 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 Quando aturdou tá bom, pode quando aturdou ela continua atraso. Você não vai querer errar esse ataque. Vai, toma cuidado! Pra ela continuar ferrou. Vai, não! É esse que faz foda, mano. No meio do Runico, ela... Manda o Runico nela, ela continua. Que tranquilo a tua dor. Cuidado, pai! Não, ainda não! Truma! Atenção! Vai, toma cuidado! Desculpa, não dobrou! Tá tudo bem aí, atraso! Que desgraça, cara! Bola tudo bugado! Tome cuidado! Tome cuidado! Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau.